Todo portador de HIV deve ter assistência e tratamento para garantir uma melhor qualidade de vida. E para assegurar que este direito está sendo cumprido, os serviços que acompanham as pessoas com o vírus passam por uma avaliação nacional, é a Quali-AIDS. A terceira edição da pesquisa foi em 2010 e contou com a participação de mais de 90% dos 659 ambulatórios do país. Os resultados foram divulgados agora e você vê na reportagem de Daniela Almeida. 130 pessoas, moradoras de uma mesma comunidade localizada na zona rural do Recanto das Emas, cidade a 35 quilômetros de Brasília. As 34 casas construídas aqui são residências de pessoas com o vírus HIV. O colorido local tem a função de trazer alegria a essa gente cheia de histórias de luta pela vida. Juntos, eles se apoiam, almoçam e oram todos os dias. Um dos moradores da comunidade é o carioca Carlos. Há 22 anos ele descobriu que é soropositivo. Atualmente, a AIDS abriu espaço para as chamadas doenças oportunistas. Carlos sente dores nos ossos, articulações e perdeu todos os dentes. E apesar das dificuldades, ele faz planos. Meu plano é viver, trabalhar com toda a minha vida, até a minha casa, entendeu? Pretendo até me casar, entendeu? Formar uma família, ter um lar normal. Silmara é vizinha de Carlos, a moradora mais antiga da comunidade. Nos 19 anos de infecção, perdeu amigos, adoeceu. Chegou a pesar 30 quilos. Com acompanhamento médico mensal, ela tenta aumentar a imunidade do corpo, ainda muito baixa. Se a gente não tivesse esse apoio, o que seria da gente? O que seria de milhões de pessoas que estão aí com HIV, né? Então, assim, você saber que você vai chegar no centro, você não está bem, né? E o centro de saúde vai te atender bem, de certa forma ajuda, né? O tratamento é feito em centros especializados da rede pública de saúde que existem em todo o país. Neles, é possível desde detectar doenças sexualmente transmissíveis até receber, gratuitamente, medicamentos do coquetel antirretroviral. Pessoas soropositivas são acolhidas por uma equipe multiprofissional, desde a confirmação do diagnóstico. O primeiro passo é conversar com o médico para receber orientações. A primeira parte da consulta é tentar esclarecer ao novo infectado o que significa ser soropositivo, quais são os riscos, quais são as verdades, quais são as falsas verdades. Além dos exames laboratoriais, acompanhamento psicológico e reuniões de grupo complementam a assistência aos pacientes com AIDS, para ajudar a superar dificuldades e preconceitos. Para avaliar a qualidade da assistência prestada no Sistema Único de Saúde a pacientes adultos com AIDS, 641 serviços públicos, como este centro de saúde, responderam à pesquisa Quali-AIDS do Ministério da Saúde, com 107 questões. O levantamento Quali-AIDS revela que mais de 80% dos pacientes de HIV e AIDS que procuram serviços públicos especializados são atendidos no mesmo dia. Quando há necessidade de tratamento antirretroviral, 73% recebem medicamentos no momento da primeira prescrição médica. As regiões sul e sudeste têm o maior número de unidades de saúde para pessoas que vivem com HIV e AIDS, 544, ou 76%. A maioria dos serviços, 75%, está localizada em municípios de pequeno e médio porte, com até 400 mil habitantes. Essa pesquisa é entendida como um instrumento de gestão, que nos auxilia a avaliar a qualidade dos serviços que atendem as pessoas com HIV e AIDS no Brasil. Então, é um instrumento autoavaliativo, o próprio serviço que responde essa entrevista, que são 107 perguntas e que elas dão uma noção de como funciona a assistência, o gerenciamento do serviço, a quantidade de recursos disponíveis dentro daquele serviço. É a partir dessa avaliação que o próprio serviço faz que a gente pode avaliar a condição da qualidade nacional da assistência. A gente pode avaliar a condição do serviço.